Rádio Mania Especial Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo Por mesmo que você ou muito Eu não sei Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo O nome da música qual é? Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente O teu amor me faz tão bem Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente Eu não escondo uma saída De você me libertar O primeiro cara que tocou essa música Alô, João! Você que lançou essa aí Vem! O meu coração está deserto E o meu coração está deserto Alô, João! Eu não encontro uma saída De você me libertar Quando a boca sente a falta do teu beijo E o corpo incendeia de É a saudade Que vai te machucar daqui no fundo do meu peito Eu tento te expulsar da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você Jamais vou conseguir tirar você do coração Eu jamais vou conseguir tirar você do coração É a saudade Que vai te machucar daqui no fundo do meu peito Eu tento te expulsar da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você do coração Eu não, eu não, eu não, eu não Rádio Mania Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito Especial Quero ouvir Deixe-me entender Quando mesmo se espera o que dá em nós O pano é essa a história que o levanta Depois que? Depois que arrepende Mania! Eu não sei por que o amor faz assim Bem no meio desse clima Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai 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 Você vem e sinta um pouco mais perto Tem alguém que quer me dar um beijinho? Deus mesmo Nossa! Eu não sei o que é Eu não sei o que é Eu não sei o que é Tento te esquecer, mas não consigo Eu não sei o que é Se um de nós errou, já foi também Eu adoro tanto esse teu jeito E é que eu amo até os seus defeitos Eu não sei o que é Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz Tento te esquecer, mas não consigo Eu não sei o que é Se um de nós errou, já foi também Eu adoro tanto esse teu jeito E é que eu amo até os seus defeitos Bate palma, bate palma aí